Pô, por que ninguém namorou pro Ganso, cara? Pô, o Ganso hoje é o melhor meio-esquerda que a gente tem no nosso país. A gente não tem um camisa 10. Qual o clube brasileiro que tem um camisa 10? Talvez do Flamengo de Arrascaeta, que é 14. Me fala outro camisa 10 igual o Ganso. O que o Ferlin Diniz fez pro Ganso agora e o Abel também fez? Uma coisa impressionante, mas a gente não fala do Ganso. A gente não fala. O Ganso hoje é pra ser o camisa 10 da seleção brasileira. Só que a gente não fala, né? A gente esqueceu que tem um camisa 10 incrível que é o Ganso do Fluminense.